Salve, salve galera! Vários aqui falando e hoje trazendo Cataclismo, uma demo que está disponível na Steam. Os desenvolvedores entraram em contato conosco para a gente divulgar. Como eu comentei, a ideia dessa questão de fazer as demos aqui no canal é para ajudar principalmente o pessoal indie. Às vezes a gente traz algum jogo menos indie, vamos colocar assim, porque a gente também se interessa. E eles pediram para a gente divulgar para ajudar eles a terem a visibilidade na Steam. O título está para ser lançado no segundo trimestre de 2024. Então, ainda tem bastante tempo, mas se vocês puderem ir lá, olhar o jogo, brincar com a demo se quiserem, colocar na lista de desejo. Já ajuda bastante o pessoal dos desenvolvedores. Eles também são responsáveis por fazer o Moonlighter. E como foi um pedido, a ideia hoje é jogar tudo da demo disponível. E aí eles mandaram algumas informações para a gente dar uma olhada. E, bom, todas essas informações vocês vão encontrar na página da Steam. Assim, eles só facilitaram a nossa vida porque, gente, a Steam tem muita coisa e esse problema da vitrine, de conseguir ver, tem ficado cada vez mais complicado. Os festivais até ajudam nesse sentido. Mas, enfim, esse título mistura elementos de defesa de torre. Tem similaridade com Day Air Billions e Age of Darkness. Então, tem que se preparar para enfrentar hordas de inimigos com pouquíssimos soldados. Não que isso, necessariamente, seja algo difícil, porque quem já jogou Day Air Billions sabe que tem quatro soldados que vencem cinquenta zumbis sem dificuldade, né? Então, e ele também traz elementos de Lego. São três níveis, como vocês podem ver aqui. O modo criativo, que é para construir umas peças Lego, ele não está disponível, pelo menos não por enquanto. Skirmish, não sei o que que vai ser. Eu imagino que seja algo similar aos mapas de sobrevivência do Day Air Billions. E a campanha também vai ter. A ideia é jogar o primeiro e o segundo nível num jogo, num vídeo. E depois eu vou jogar o terceiro. O primeiro e o segundo são mais tutoriais. E o terceiro é mais para ver se a gente aprendeu. Provavelmente vocês vão ver eu perdendo o terceiro, tá? Porque a ideia desse jogo, desse estilo de jogo, é oferecer um desafio significativo, mesmo na dificuldade média. Como vocês estão vendo, tem três dificuldades. Então, vou deixar todos os tutoriais. Mas não quero fechar. Bom, eu posso colocar em português. Beleza, isso daqui vai ajudar principalmente quem está vendo aqui o vídeo. Então, partiu. É, movimento de borda da tela, não sei o que que é isso. Eu não vou inverter o movimento da borda da tela. Eu vou deixar assim. Eu vou deixar assim. Eu vou deixar assim. Eu vou deixar assim. Beleza. Acontece, sirei. Eu vou deixar assim. Eu continuo a lembrar aquele dia. No lugar. No lugar. Então eu toquei ela. A senhora Irã. A senhora Irã. A senhora Irã. Gostei. Estas cães brancadas são tão coelhantes! Por que eu vim voluntar para isso? Ok, agora é o tutorial Primeiro eu tenho que mover a câmera, senão não tiveram nada. E aqui vocês podem ver aqui embaixo à direita, os tutoriais. Eu vou, assim que... assim que tiver... o mapa até que é bem grande. Se isso daqui tivesse no The Air Billion seria tão bom. Eu tenho que continuar, se eu tiver essa mensagem. Ok. Tutorial. Tutorial é geralmente isso. Só a questão de mudar a câmera já me animou bastante. Mas e mais? Talvez por aqui. Vou deixar o personagem pra lá, não vou atrapalhar tanto. No mais, eu percebo que ele me parece muito com The Air Billions, mas com um elemento tridimensional. E claro, ele... como alguns brincam, ele é tipo Minecraft, então tem os cubos aqui. E aí, esses cubos permitem a gente ter construções tridimensionais. Que eu notei The Air Billions, apesar de ser um jogo com elementos tridimensionais, não permite construir assim. Provavelmente é um ser humano. Por isso que ele tá desse tipo. Vou mandar tocar ali. Ah, aqui tem um elemento de pausa. Interessante. Isso daí é uma das coisas muito úteis do The Air Billion, inclusive. A inteligência artificial dos inimigos não parece muito boa. Se bem que eu não sei se ela é pra ser. Boa. Então, eu vou lá. Ah, eu vou lá. Um campo... Um campo? Então, isso deve ser... Lady Iris... eu trago a palavra da Ogar. A cidade é... Eu vejo como um escolar, Geraldo? A senhora foi só. Mas, eu vou com você para entregá-lo com o seu mensagem. Se clicar com o botão do meio do mouse e mover, consegue mover esse ângulo da tela. Isso ajuda bastante. Quando você tem um cenário tridimensional assim, a questão de mover a câmera acaba se tornando muito mais importante do que parece. Então eu vou colocar o lançador aqui, porque não faz sentido ele para trás. Isso aqui deve resolver. E o Aqueiro também ataca tropas de altura. Beleza. A posição baixa são boas contra alvos em alturas semelhantes a elas. Enquanto não estão em terreno mais levado para... Tá? Hummm... Pera aí... Deixa eu ver... Só quero saber onde é que eu vejo. Ah! Tem as prioridades de inimigos aqui. Mais perigoso. Mais próximo. Unidade de posição alta. Unidade de posição baixa. Beleza. Um... Um... Três inimigos. Yeah? Hummm... O... Iludindo aqui para baixo. Nossa. Ok, agora a inteligência artificial. Parecia melhor, mas não tá bom. A inteligência artificial ser necessariamente ruim é algo... Sim, não vou dizer que ela é ruim. Isso é importante destacar. Ela parece ruim, porque a gente geralmente está acostumado com jogos em que elas são mais elaboradas. Mas isso não significa que ela seja ruim, às vezes faz parte. Vê aquele becão antigo? Só uma pessoa pode lutar. A senhora passou por aqui. Precisamos de cruzar. Vamos ver com esse pão de salvagem por algo que podemos usar. Certo. Eu acho que ela poderia melhorar um pouco. É, sem ter dinheiro em ser especial no sentido de os inimigos... Pelo menos tentarem se reposicionar. Ok. Beleza. Você vai recuperar qualquer festa aqui é tipo Lego. Que valoriza o modo criativo nesse jogo. É... O que eu estava comentando? Eu estava comentando que você tem inteligência artificial. Então a inteligência artificial podia ser melhorada. No sentido de... Os inimigos... Fazerem mais caminhos, né? Que dificuldade. Que dificuldade em que eu estou a fazer. Um... 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 Ok. Beleza. Um... 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 Uh... Então eu acho que nem é um trabalho muito necessário, só as vezes de encontrar o caminho Ah, tem já peças de pedra aqui, mas acho que não vou precisar não Com direito vocês tiram Ó, tá feito aqui, tá feito o carreto Três peças eu consegui fazer, claro que não ficou bonito, não funcionou Quase lá, a senhora deveria estar investigando essas ruínas Ok Quem é esse escolar? Para ir em lugares como esse? Eu posso ouvir horrores em frente Ok, aqui tem um horror, aqui tem outro, lá embaixo acho que tem mais um Aham Beleza Aqui vocês conseguem ver que ela tem uma dificilidade inimiga e ele teve um caminho mais eficiente Isso aqui eu gosto na dificilidade que eu tenho Aqui Será que eu vou atacar de novo? Não Aham Espera ai Hum Não sei como vir aqui Eu vou precisar Não sei se eu vou precisar, mas eu quero ser compressionista então Ó Isso daqui é o que está me incomodando só Ela ir reto Não encontrar o caminho correto Só isso Mas Não é exatamente algo ruim Aí aqui eu vou precisar colocar algum suspenso Espera ai Vou precisar de dois suspensos Um aqui Um aqui Eu acho que agora resolve só com escada, não? Opa Vai Um aqui Um aqui De novo Um aqui Aham Beleza Passamos aqui Tranquilo Aham E no the arbinos também tem essas missões que não tem base Aham Um aqui Mas tem que encontrar um herói e explorar uma base Lady Iris, eu trago um pedido urgente. Ogar espera um ataque. As portas são... Ela ouviu a minha mensagem, ou pretendia ouvir. Não importa. Ela sabia o que fazer. Se o Ogar chamar, vamos. Provavelmente isso aqui é relacionado à experiência da personagem. Visualizar atributos do nível. Ok. Peças perdidas. Ah, não sei o que são essas peças perdidas ali. Tem os recursos coletados. Beleza. Vamos continuar. Então essa primeira foi focada na movimentação, combate e exploração. E agora... Agora vem a de construção propriamente. O garrison. Está em Tatters. Eu nunca pensava que esse lugar ia cair. O que caixa pode cair, Harold? Nós precisamos ter esse setor funcionado de novo. Ok. Ok. Você não pode colocar construções fora do território, mas peças podem ser colocadas. Ok. Beleza. Então. Madeira para começar. Aí tem que colocar aqui. Coleta. Abundante. Vamos colocar aqui. Direito. Construir isso vai levar um momento. Ok. Ok. Beleza. Todas as construções para o caminho liberado para a citadela. Tá. E aí... Vamos ver aqui. Vamos ver aqui. Um duco. Não. Esse aqui eu acho que vai dar. Então. Um. Três. Três. Ok. Qual é? Excelente. Os trabalhadores estão se juntando de arroz agora. Certo. Beleza. Tava para fazer diferente, mais bonitinho. Mas depois a gente faz. Depois a gente faz a parte bonita. E agora vem as casas. Certo. Tá. Como vocês podem perceber... Ó. Aqui essa seta ali é a saída, né? Se eu girar de novo e colocar na parede... Ele não considera como tendo espaço suficiente. Então. Tem que colocar ali. Ok. E aí dá para demolir com as instruções. E como eu não sei o que que é que ele... Dá para demolir aqui que não dá. Não vou nem tentar. Ó. Aqui vai acontecer isso. Não vou conseguir elas se baterem. Então. Tem que fazer assim. Mas aí já dá para fazer aqui. Ok. Já coloquei acho que mais precisava, né? Cabana. Caminho. Liberado. Aqui. Deixa eu mandar uma unidade lá. Mostrar isso aqui para vocês. Porque aqui vocês vão ver basicamente porque que esse jogo tem um modo criativo. Eu vou dar uma explorada. Certo. Agora eu tenho que fazer produção de oxigênio. Tá. Ok. Então vamos subir na cidadela. Eu não estou lembro. Tá. Vamos aqui então. Fora de lista. Aqui. Precisa posicionar mais alto. Olha só. Mais alto que eu consigo posicionar vai ser aqui. Acho que não consigo. Espera aí. Vamos. Aqui. 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 Isso aqui assim. E aí pegar essa peça. Ah. Vou trazer mais suporte. Espera. Então não vai dar certo isso aqui não. Não do jeito que eu achei que daria. Ah. Espera aí. Mas tem uma alternativa que eu posso testar. É. Só que isso aqui vai ficar pior ainda na verdade. Então. Espera. Se eu fizer assim. Acho que vai. Ah. Eu só tenho que ver como é que eu faço a subida ali. Acho que assim vai não. Pega essa escada. Aqui. E coloca isso aqui. E aí coloca. A produção má. Fundante. Ok. Será que eu consigo colocar um aqui? Não consigo. Ah. Um coletor muito próximo. Então. Deixa assim por hora. Essa daqui é. A coleta de recursos. Como vocês podem ver. Dá para fazer. Construções bem interessantes. Mandar os meus personagens explorando aqui. Ah. Por que eu vou entrar no limite? Só que tem alguma coisa. Não sei o que, mas tem alguma coisa ali. Tá. Ok. Agora eu tenho que coletar pedras. Para coletar pedras. Opa. Essa dele já está perto o suficiente. Então o vento aqui. Vendo uma olhada aqui. Ok. Estas minerais. Se nós construirmos um quarreio aqui. Isso vai gerar pedras para as nossas paredes. Bem encontrado. Mas o nosso território não chegará tão longe. Pelo menos não ainda. Ok. Agora vai liberar as torres de tesla. O equivalente no caso. Deve ser que não tem entrada. Então pode ser aqui mesmo. Deve ter que colocar mais para cá. Coloca aqui. Agora tá bom. Coloca aqui. Vem aqui. Vamos pegar recursos provavelmente. Aqui também tem mais alguma coisa de recurso. Ok. Lá foi. Ok. Eu vim aqui. E como vocês podem ver os recursos são basicamente por minuto. Quanto que está entrando. Quanto que está saindo. E quando se aplicar. É claro. Excelente! Nosso território agora se extende para o depósito de pedra. Vamos começar a reunir. Tem que cuidar também a questão da produção de minério. É pedra, um outro negócio de cristal, será? Não sei o que que é o laranjinho de cabeça. Mas é alguma outra coisa. Essa é importante. Oxigênio, minerais e pedra. Minerais e pedra. Ok. Só que eu acho que... Isso aqui é só pedra para armazenamento, não é que nem de erbilha. O que tu pega? Ok, agora tem que construir as detesas. Como vocês podem ver tem essas marcações. De onde dá para fazer. Onde é para fazer no caso, para completar a missão. Portal em arco. Eu vou colocar... Nossa, tem que colocar um bloco aqui. Vai dar problema em bloco. Se bem que... Se eu colocar aqui, acho que eu resolvo facilmente com outra forma. Não tem uma porta para colocar no portal ali? Acho que não. O que foi? A câmera não sempre colabora, mas... Com o tempo a gente vai se acostumando. Ah, agora liberou. No princípio dá para fazer isso. Deletar. Aí vocês estão vendo que está um estável, né? Mas aí se eu colocar aqui, já está resolvido e a porta está ali. Prontinho. Claro que é importante bloquear de alguma forma. Porque eu acho que essa porta vai ser mais frágil do que o resto da muralha. Vamos vendo com o tempo. Aí tem que nivelar ali. Mas sempre colocando assim. Quem já fez curso básico de pedreiro. Vai entender porque que eu estou fazendo nessa disposição aqui. É um pouco demorado montar o lego aqui. Mas é bem interessante a proposta. Estou fazendo errado. Estou fazendo errado. Mas essa daqui tem que fazer diferente. Ok. Vem aqui. Tem que posicionar outro aqui. Opa. Opa. Perfeito. Bom, por enquanto eu só fiz o muro. Opa. Opa. Com uma. Com um nível, né? Poderia ter feito talvez com mais. Inclusive dá pra olhar. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ok. Aqui ele vai ter. Vantagem por estar a 6 metros. E agora aqui. Deixa eu ver se ele sobe lá. Se ele sobe lá então já está tranquilo. Vamos começar. Vamos fechar esse daqui. Aqui. Basicamente que é a mesma dinâmica. Ok. Ok. Peraí. Aqui. Certo, certo, certo. Isso, concordo. Ok. Ah, eles colocam madeira atrás. Faz sentido colocar madeira aqui atrás. Vamos dar uma ideia pelo menos. Ah, e isso daqui. Ah, tem que construir armadilhas aqui, né? Isso. Quem já jogou The Arbillions consegue reconhecer. Isso daqui. Tá, sem madeira por hora então. Vamos aqui assim. Isso daqui é tanto fácil? Essa daqui não tem posição de altura. Sem cara de ser uma heroína. Beleza. Ah, tá. Vamos aqui. Vamos lá o trabalho aqui. Dentro... Tá. Vou aproveitar e construir a... Aproveitar aqui. Certo. Certo. E aqui... Se eu colocar esse pilar aqui... Já dá pra fazer... Não dá pra fazer isso. Isso daqui. Já dá pra fazer... Isso aqui. Ahn... Péssima posição. Péssima posição. Sem como resolver. Pelo menos... Não preciso... Como alguns outros jogos... Que tenha acesso... A... Não. Essa peça. Essa aqui. Até a... O local onde você tá mandando fazer a construção. Mais... Peças dá pra colocar. Suspeito. Que é aqui que eles querem que eu estabeleça. Uma beleza. Essa aqui pode adiantar. Não é na pedra, não. Amadilha. Tá. Sem madeira. Ok. Amadilha agora... É isso. Ahn... 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 Não vai fazer sentido. Tem que colocar aqui mesmo. Hmm. Provavelmente é isso que eles querem que a gente faça. Ou algo assim. Duas pedras. Ok. Bom. Por hora foi. Aí agora vem o merlão. Que são as peças estratégicas. E os estandardes para favorecer. Beleza. Isso daqui é excelente. Posicionar isso aqui. Mais peças estratégicas. Que é a mesma ideia das campanhas basicamente. Ok. Tem que posicionar as unidades. Unidade. Não tem nenhum bom de posição baixa. Mas precisa de ataques especiais. Tá. Ela não tem. Por enquanto. Então deixa eu só. Acabei de ver um problema aqui. Estandard. Estandard fica aqui. Beleza. Imagina quantos bônus dá para colocar nos personagens se cada bônus vai subindo ali. Certo. É aqui que eles vão atacar. Não tem mais estandard aqui. Ainda vamos ajudando. Beleza. Ok. Vai se aproximando. Círculo. E isso me recorda muito. Age of darkness. E agora. A gente vai ver basicamente. O efeito. O eficiente nós fomos. Eu fui no caso. Com essa edificação aqui. Deixa eu ver uma coisa. Aproveitar. Fora de vista. Não vai dar certo não. Mas é interessante pensar que. Tem que colocar. Basicamente essas coisas. Em posições da muralha né. Por sinal. Se vai ter que colocar posição na muralha. Posso já ir reconstruindo essa daqui. Enquanto. O jogo vai. Ah. Não sei como é que ele quer que eu faça isso dali. Não vou fazer isso agora. Eu vou ter um trabalho. Significativo com isso daqui. Um som. E assim. Uma das desvantagens desse modelo. O tempo. Que a pessoa leva para construir. Não é pouco. Então. Tem que ter uma certa paciência. Mas o jogo permite coisas bem divertidas. Como aquela torre ali. Que vocês. Mostrei aqui. Mas tem que ter paciência para construir. Entendendo ela. No geral. Eu suspeito. Que a. Estrutura. Aqui que eu fiz. Essa daqui. Seja suficiente. Para resolver. Muitas coisas. Tá. Se apertar alt. Ok. Ok. Ele está. Sem visão. Então. É. 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 Tudo inspected. Caraca. Tá ali. Mas eu não tenho visão. Isso eu não estava esperando. Porta dupla. Tem mais vida até. Eu já sei como é que eu vou fazer isso aqui, ou assim como eu posso fazer, para dar uma melhorada aqui. Bom, aqui tu tem duas peças, deixa eu ver se destruindo essa daqui, essa daqui eu acho que vai ser melhor para fazer. Perfeito, eu vou cair isso daqui. Ok. Não sei o que eu estou atacando, agora vamos pôr essa daqui do jeito que eu quero. Certo. Ah, não. E agora tem o tutorial de construir tropes, peraí. Vou só reposicionar isso daqui, isso daqui vai dar problema daqui a pouco. Ok. Certo. Coloquei desse lado, isso daqui está certo. O que está errado é outra coisa. Outra posição de altura, só isso. E aí... Vamos ver se agora isso daqui vai dar melhor. Vai dar muito. Na verdade, ele teria que se posicionar aqui, né? Bom, ainda está estável. Então... Se os personagens estão marcados para aí, ele já não libera. Ok. Jogo em pausa. Tem três hordas nessa daqui. E agora eu tenho que mandar fazer a cabana e o quartel. Quartel. Vamos começar um quartel. Enfim. Bom, provavelmente termina quando enfrentar as três ondas. E eu não devo ter tempo propriamente. O jogo deve passar o tempo conforme eu vou fazer o tutorial. E aí aqui eu já posso aproveitar. Minha apunhadora aumenta o dano por acerto dos arqueiros. Treinamento intenso. Interessante. Bom, tem as melhorias aqui para fazer. Manda ser cinco quarteiros para fazer. Manda ser cinco quarteiros para fazer. Tá. Tá. Pera aí. Eu deve ter percebido que isso ali é um toque. Eu estou pausando o jogo a cada dois instantes. Ok. 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 Por que eu vou fazer. É pouco oxigênio. Será que tem como fazer... ... ... ... ... ... ... ... Não é rico... 80 por minuto, 70 por minuto, 60 por minuto... 48 da madeira Mas ele está gastando madeira Dá para colocar aqui em cima Isso é interessante Me ajuda muito Ok, o que vai ser rápido de fazer? Eu espero pelo menos que seja rápido Imagina que é agradável ter que... Passar por toda a muralha Só para... Chegar... Acho que tem como chegar lá não? Não, acho que não tem Tem dois arqueiros aqui que eu vou reposicionar Vamos aqui Ok Ordas constantes Construção concluída A cidade está pronta Perfeito Ok Defenda a cidadela a todos os custos Ok Vamos fazer a pesca Já que estou colocando mais arqueiro do que qualquer outra coisa 170 E já estou começando a sentir falta dos recursos Interessante que eles gastam oxigênio, que deve ser referência ao esforço É... tá É... tá O lançador ele gasta mais madeira Tanto madeira quanto Gasta mais minério e mais oxigênio Deixa eu ver... um, dois Então vamos posicionar aqui, certo? Nesse nível Quase nada de pedra Quase nada de pedra Mas tem uma coisa que ele pode fazer Mas tem uma coisa que ele pode fazer Reciclou? Um, dois, um, dois É isso né? Um, dois, um, dois Perfeito Só que aqui não vai essa peça Vai essa daqui Então eu já coloco o merlon Um, dois Tem um... Um, dois, três Um... Perfeito né? Enfim Um... Acho que é mais fácil fazer isso do que o degrau lá Eu só vou reposicionar essa daqui. Ela claramente está atraindo os inimigos para lá. Por enquanto está bem tranquilo. Ok, mais um lançador ali. Mais um aqui. Por que ele não alcança lá? Será que é porque não é alto o suficiente para ele passar? Perfeito. Eu já estou sentindo falta de madeira. Estou praticamente me sentindo já no máximo atual que eu passei a 25. Eu estou me sentindo de volta no... Eu estou me sentindo de volta. A produção de oxigênio de novo. Eu já não sei nem onde colocar a produção de oxigênio. Já está colocando madeira de novo. Será que tem madeira lá para pegar? Eu vou ficar tão feliz. Ok, o que eu tenho aqui é oxigênio. Ah, que bosta. Provavelmente vai ser isso então. Bom, terceira onda. Fase certo. Eu já sei onde vai ser. Não tem espaço suficiente. Estou pensando em construir mais um quartel. Para ter um ponto alto. Os cidadãos eu tenho suficiente. Se bem que gastar 20 cidadãos. Estão precisados. Nós vamos prevalecer. Hã? No meu caminho. Perfeito. Vão vir por ali. Aqui. Lá para colocar mais umas armadilhas aqui. Quase madeira. O tempo que ele dá para se preparar é generoso. Pelo menos por hora. Aqui. Embaixo a produção de oxigênio. Embaixo a produção de oxigênio. As construções consumidas. Acho que tem como colocar um outro produtor de oxigênio. Aqui. A questão é onde colocar. A hora de vista. A hora de tirar ele. Aqui. Lá. Wow. Eu não estava esperando que eles fossem vir por aqui Vou posicionar aqui Bom Será que vai? Vai Sempre vivemos a noite Beleza Eu preciso de mais produção de oxigênio antes de mais nada Então Vamos aqui Eu acho que já resolve uma parte Eu fui aqui Eles não estão vindo atacar por aqui Então está mais tranquilo Estou fazendo Estou fazendo Me poste em cima De logo Não tem suficiente ar Hum Deixa eu ver aqui Preciso resolver esta parte Também Aqui eu estou sem madeira Tem uma alternativa Que consiste em usar as pedras que eu tenho De maneira mais ou menos inteligente Opa Aqui Desnecessário Tem um muro ali que eu ainda não entendi como é que é para fazer E Pega Coloca na posição correta Por favor Isso Tem como ficar brincando bastante Do construo muro aqui Beleza Vou posicionar 3 arqueiro baixo Vai dar bom Não tem como colocar mais alguma construção de madeira Por aqui Faço Insuficiente Aqui As vezes a câmera dá umas atrapalhadas Que complicam a nossa vida Mas tudo bem A gente vai se acostumando Pela quantidade de opção que esse jogo tem Tá bem tranquilo Tá bem tranquilo O problema de colocar isso aqui Que vai travar a passagem Tem como colocar aqui Tem como colocar aqui Tem como colocar aqui Tem como colocar lá longe Se der certo Deu certo Se der errado Errado Não tem como colocar aqui Por que esse daqui talvez acaba funcionando como isca pra... Pra... Os horrores Então... Caraca... Tem madeira ainda Não tem como colocar aqui Não tem como colocar aqui Ah, a construção está sem caminho até a cidadela. Funcionou. Melhor até do que eu esperava. Não é difícil de resolver esse problema. Se vocês forem perceber, as pedras vão levando de cor. Eita. Estou bem. Ok. 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 Ah, mais fácil fazer de frente. Como é que eu vou colocar dentro da torre? É aqui. Não é fácil que parece. Perfeito. E agora, só para facilitar a minha vida. Vai ser muito mais fácil fazer assim. Eita. Recursos aqui. Espera. Espera. Aqui. Mais um produtor de oxigênio. Certo. Ainda estou com pouca madeira. Percebam. Percebam que estou com mais problema de madeira do que de oxigênio. O oxigênio ele diz há mais tempo que está... Não falta. Sim. Já faltou um armão ali, não? Ok. Agora vai começar a vir dos dois lados. Agora vou fazer o máximo que eu puder. Em termos de... ... ... ... ... Nossa. Bom. Agora que está quase todo setado. Eu acho que eu não terei problemas com oxigênio tão cedo. Menos 30 para mim. Até vou ter problemas com oxigênio daqui a pouco. ... Estou na construção. Você está sem caminho até a cidadela? Why?! Por que que eu não me surpreendo com isso? Calma... Tudo pode ser resolvido... Gastando mais madeira do que o recurso que eu mais estou precisando... Está saindo mais um arqueiro... Sim? Eu tenho isso... Sim? Eu estou... Eu estou... As melhores... Algo... Looking lá. Eu não consigo fazer com madeira. Não consigo fazer com pedra. Eu tenho que fazer diferente na verdade. Vocês nunca brincaram de Lego né? Agora eu só vou colocar isso aqui. Aí eu não vou colocar... Ah tá. Sim? Uh-huh. Pode ir ali. Tem arqueiros ali. Tranquilo. Tem arqueiros ali. Tem arqueiros ali. Tem arqueiros ali. Tem arqueiros ali. Não tem arqueiros ali. Fica feliz que eu tive mais um lançador. Eu não sei se a próxima onda vai acionar sozinha em algum momento. E eu só posso adiantar ou se ela só vai acionar... Onde vai? Hum. A noite está quase aqui. Ah. Ela vai acionar sozinha depois do tempo. Então... Mais dois arqueiros. Eu gostaria de um lançador? Não, não. Hum. 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 Ah, vai ter lá e aqui. Como imaginei. Vai ter dois pontos juntos. E aqui tem... Isso dali. Tá tranquilo. Hum. 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 Pode ir lá... Caso de... Coloca mais uma tropa de arqueiros ali... Vai faltar um arqueiro aqui... Espaço suficiente... Aqui não vai dar para fazer... Aqui não vai dar... Aqui eu já abusei o que fazer... Espaço suficiente... Esse é o que eu já acho que deixa de me fazer... Esse é o português aqui... É isso... ok ah tá, a gente está bem subindo por enquanto está subindo só que essa esse que se chamaria de monta que não se chamaria de montonaria os horrores estão avançando eu tenho mais para descobrir a gente aqui eu espero que para escalar as calças de madeira estão se fazendo subir ah agora eu estou usando dois não vai não vai agora você sabe não é não não Hum Uh-huh Make sense Uh-huh We are masks off We will prevail Great fight Fox on my way Yes OUK Fox behind I'm on Right on Exhausted Well We won We'll do it Funciona melhor Construa quartéis Olha só, era um objetivo opcional Bom gente, esse foi o jogo, vocês estão vendo aqui os status Como vocês podem ver, nossa 17 minutos gastos em pausa, tempo total 54 minutos Mas foi Eu perdi uma unidade que é aquela que caiu do muro Dava pra fazer sem Só que Aquela questão da Os inimigos eles são Eles vão numa direção e eles são atraídos pela primeira unidade que ataca eles Que significa que isso pode ser utilizado O Day of Billions também tem essa mecânica E o próximo vídeo que eu vou gravar vai ser só jogando então A terceira missão Essas daqui foram basicamente os tutoriais O próximo eu vou chegar só jogando A terceira missão E aí a gente vai ver Como é que eu vou realmente me sair quando o jogo é sério Feitoria então, falou-se, até mais É isso